É o momento certo, pra nós perdermos aquela formola. Ai, nenhum beijo é capaz de te salvar do fim. Quando abro a porta, há mais que eu sei, por favor. Eu quero sentir esse amor de novo, mas ainda foi tanto. Não faz-me acreditar, eu quero esquecer. Fazer todos os lados, esse fim de amor. Não faz-me confiar, eu não entendi. Poder-te eu um dia perdoar. E só com um beijo tento recuar. Eu vivo na agonia de quem me amar. Quando abro a porta, não consigo mais sair. Não faz-me sentir esse amor de novo, mas ainda foi tanto. Não faz-me acreditar, eu quero esquecer. Fazer todos os lados, dizer que te amo. Não faz-me confiar, eu não entendi. É o teu engano, teu meu chão. Por ele é que eu ainda estou aqui. Viver na dormia, deve me amar. É abrir a porta, mas não consigo sair daqui. Viver na dormia, deve me amar. Viver na dormia, deve me amar. Viver na dormia, deve me amar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado!